Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tem grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tem grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Deus, meu Deus, traga pra junto de mim Este alguém que me faz chorar E me faz sofrer tanto assim Deus, meu Deus, tenha piedade de mim Faça com que ela volte E eu sem ela será o meu fim Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tem grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Eu sofro como você sofre também Mas um dia virá em que eu irei para a eternidade E meu sofrimento chegará ao fim Eu sei, meu amor Nem mesmo você nem mesmo Nem mesmo você vai chorar por mim Deus, meu Deus, traga pra junto de mim Este alguém que me faz chorar E me faz sofrer tanto assim Deus, meu Deus, tenha piedade de mim Faça com que ela volte Viver sem ela será o meu fim Viver sem ela será o meu fim